A CIDADE NO BRASIL 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 E nejo Mwadha ni Toru no Wadha Njije Wow 0797 860 366 Eo ni nabaya Dick Monyonyi Kana Free Reader Naliu na gete yoke nene tumu menye Tumene ruga norua ke Naga iwi tonieko muradhima Wee goro ini aku Gai withe kate nowe deko muradhima Na bayake ihau Taneka uduo na umu nekwede toga hizi yone maito Na uhoroshu nuku wemwega Maito wemwega Ega hizi ya doa ya noke merewe Itago watia Ima lako igwezi nabere Maga hizi ya umarewe merewe malietu wa maku Abramu tozikile hizi ya murewe Ijiwa Ijiwa Feri na waizira Amuridhima Ya Ijiwa 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 É, é muito bom. . . . . . . . . 978 6366 A gikorua goro inia Kunewe data mudhulio Leketo hige muakana ake Leketo muradhime Manganama shomaku mele okomuhe Agule dawa matigia gothenia muanavito Iganari uri akule muwe okomuhe Retigia gothenia Manganama shomaku matano okomuhe Muanavito dogezenane kuheana Manganama tano Ninogoria na gete okere augekoro weinakio Tinoka kukone udo wa maodo maiji Tuwa katu kukwete kukwe Kanyagaka Oweike wega Tu mogule rezi kukwe amueli Mwetodo ya christmas tosia mogule ile Nane joe uhoro shonegukoro Ule mwega Buwana dik monyonyi Uhoro waku Mwatha nini agwekete wega 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 pito mezi kete mwoyo Na kwa kiyo mwudi Takoro di mutale omuwa mwoyo Kune matano okere Onongoro di anza kwa inia Mwetodo ya Mwetodo ya Mwetodo ya Dio ekana nemo ramu igua Vena waa dik ni ukura kwa oleo shio Uh Da hota kwa wali ya muno Da hota kwa nilira Mwetodo ya Wama hivi na igoe amal Yagama shokera Ndegaza na nyumu maigua wega Todoko tulyo doge toge hota kwa wika Nadagi hota kwa liya Mwakeli ya maoguo Ne todo neake hirina Nawamu ire Na kundesho niyo Nia goto tarili ya wega Kahora Mnane ke Akuretwo Akifight Kuma Hedeo Ayuguile mwere yoro Você não quer dizer que essa genteσε o que você quer dizer, porque você quer dizer que essa gente tem que vir com essa gente. Você quer dizer? Aqui está gente com muita vida. Você não quer dizer que você quer dizer que a gente tá gente que tá gente não quer dizer quanto mais eu sou a gente. O caso do cara de Jesus, pois eu esteja está na igreja e os outros, eu não vou levar isso na igreja. Eu não sou uma igreja, mas eu estou a ver comně meu Deus, mas eu sou de uma igreja e eu não vou levar isso na igreja. O que é que é que foi 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 a igreja? Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não. Não, 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 não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí E aí O que é isso? Isso é difícil. Ele consegue fazer o morro dele com o morro? Eu não posso fazer o morro dele. Você pode abrir o morro? Lúcio está na peleca. A peleca está na peleca. Por quê? Ele fica por cima. Sua mãe tinha filha de vimos. O que foi? A peleca está na peleca. O que é que é que é que é? Use facilidade e to confoência O coração da群a O coração tem esquinas Com um homem Por favor, que sua bunda não vaiular Isso Não Como faz fracasso? Sim Olha Olha Ele cresceu Salva Das No Eu não consigo ver o que é isso. Você que havia graças a essa! Eu estava fearinando quem estava Airiana, ele era aquilo mais exigir que eu estava decidido. Isso era tudo. Eu comme algo de isto. Essa é a sua vida e ela se torna... Há 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 há... Todas as coisas... Olha lá... A gente vai falar com você... Eu vou falar com você... Isso... A gente vai falar com você... Há... Aqui está o que é a gente... Há há há... Como você quer dizer que você quer dizer... Como onde? Como você quer dizer? Eu posso dizer aqui. Mas eu estou aqui com meu Deus. Ah. Sim? Estou aqui com meu Deus. Sim. Acho que eu tenho que ir pra lá. Ok. Ah. Vou dizer que aqui você quer dizer aqui depois. Todos os homens precisam falar sobre isso? Eu crio para ele? Eu estou dizendo que é isso aí. É isso aí. Eu fico com ele aqui. Ele está sendo derrubado. Você está com esse perigo? Você está com este tipo? O que você está fazendo? Você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso. E você está fazendo isso? Eu me faço de ter ter a ver. É. 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 Por que é que o cobre a Jesus? É. É o que é o que é que a Jesus está fazendo. É o que é que a Jesus está fazendo. É. É. É que o que você quer dizer a Jesus? Que é que o que você quer dizer? É. 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 Não, não. Não, não. É. É. Se cair lá, por que isso vai morrer? Eu já encontrei... Lá vai sair na trilha... Lá vai sair na frigida? Sim. Eu espero. Isso! É, que eu estou indo ao igual daqui. Daqui a pouco vai estar na largura, não vai deixar a morte. Eu não tenho nada de ver. É. Ah... Até a gente... Dor o inglês é. Às empresas que um alô었어요, As encaminhadas Aí você consegue adaptations de entitas. Deixa eu contextualizar Word éstanding Fude oito e respiração Você consegue fazer um futebol Por cima de enquanto As atentiadas Nenhuma nada At oftalindo Você tem utileza Por isso acha que as mais longas Eu vou virar isso para você. Você gosta de cacar? Eu não gosto. Não gosto. Nós porque não somos intentes. Nós não somos intentes. Não somos bom. Nós somos intentes. E se você quer fazer o outro vidro. Nós nós vamos virar que não concludes. Nós podemos nos botar de agua. Nós temos que nos botar de agua. Nós podemos nos botar de agua. São as coisas que não fizeram para a Пóra. Então eles vão receber isso. Vocês viram essas coisas assim, eu não tive sozinhos. Vem, eu vim ficar aqui. Eu já falei assim. Eu não fui comprar um antigo. Eu não fui comprando. Eu não fui ficar meu. Eu não tive uma velha. Eu sempre fiz as coisas a fazer. Ibt e eu à volta Eu não sei se é isso O que é meu nome? O que é isso? Eu estou fazendo uma coisa Eu nunca vou falar Eu não vou falar Eu estou falando Eu estou fazendo a ler Eu não posso falar Eu não posso falar Eu não posso falar Nonga inemwega. Todo, madhinamasyo neme uedhira. Naku tukiro dotale moisho. Neto iruta nilie muno. Nakuhodai dosito, nakuhoda mereito. Natoga diada pale, nyigiono tuko. Hede e hiru onemwele, onamodhenya. Na, nidas waki agado nendoogo mato nyiterela. Namudhina abera voto nyiterela to omodhinaroshio. Nige da, mutolera wa adiki mononi. Mokoro e muega, todo ena pamere. Enamutumia, ena siyana, ena toguka. E aí Amém. 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 Se inscreva no canal. Gai Vitoro Muradima, muna muna gie na mwakam wero mwega Gai Vitoro Muradima, santi